E não é isso? Não é isso, viu? 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 bravo pei pingi 2 bilhas no depova se apatai e a bichu docezana mi bocinho atmaral pas Vamos ver o Zote. Vamos ver o Zote. Aqui vamos ver o Zote. Vamos ver o Zote. Vamos ver o Zote. Que ideia? Vamos ver. Olha o zote. eu vou ir na raca na vô Vamos ao passo a passo, vamos lá. Avação, você vai ver se eu não pudesse ver Com o flash um je me sento um no não o aqui é um sombra com a neon as a speed co tênis o anis sou o sombra new halal e eu tô com quem você é muito forte acima de mim e aí você vai morrer e aí eu olho de mim Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não 100 picas antes de 100 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 185 picas antes A primeira vez que eu tinha feito Deville No fato de 100 picas No fato de 180 picas No fato de 180 picas 8,5 pq difference Me quito loj Biu que na pas 4 kg Besej si marrem 1,30 pq 20 O bir Vraff Zot Biu que na pas 4 kg Nesse fitoim si loj Edha i bojm 20 kg Lojan shte jona ndor Dhe këtë me real pasa banquunat Nuk kanë shansa të fkja të objir Vetëm delshin para Vetëm delshin para Vetëm delshin para O Qysh mër O i shaj mërë për më rras mërë nërti E qysh në e qysh në objir A që në e që në që e gift cardin të amona për në e mërë Për në mërë në countet Se e a që i mërë për në abon në abon në i grobë Se i shkaj në këso për 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 shqita në count Risky me rëpë në kë soj në për 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 mërë në abilve rëpën Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não... Cumule, sóсme! Lesão está antes, desp Sugando e eles Sim, ora! Sim, agora, só Çofa, parte do Verse 1 Tuas demas simpas ele, não sei.. Que bravo Eu vou ver o meu papo Eu vou ver o meu papo 1 seconda 1 seconda Eu não entendi porque não tem muita coisa. Eu não entendi porque não tem muita coisa. Mas eu acho que não consigo nunca cuidei. Claro que não é. Mas não tenho nada de ver se esse tipo. Mas não sei se você está me lavar em seu próprio nome. Não vou deixar de ver se você gostar, não vou deixar também. Agora vou deixar de ver se torna um pouco para. Você tem nay um pouco mais. Vocês tem que se torna um pouco o tempo todo. Não vou deixar de ver se sentir se sentir melhor. Problema é meu aqui Ele é risquinho como um pequeno Pou pra passar, não foda-se, não foda-se, mas eu As morro Achei, gente, eu virei Pou pra passar, não foda-se, não foda-se Problema é meu aqui Eu përna doan, bim, me fitu, chitlerim, djetër, nese Pou pra passar, não foda-se Pou pra passar, não foda-se Pou pra passar, não foda-se E também, não foda-se Não foda-se, não foda-se Não foda-se, não foda-se E dá um, bem-vindo Não foda-se, porque O que é a minha vida? O que é a minha vida? Eu vou pegar e pegar Eu vou pegar e pegar e pegar Vou pegar e pegar Eu quero a começar O que é isso? Não saiu aqui, porque não tem a ideia Nossa, não morreu Não tem a ideia, bro E naquit Can you Pagun Can you speak Arabish Mami Kushipst marvas Kushipst marvas Kushipst marvas Kushipst marvas Kushipst marvas Bio E naquim aebo Matlate Vė Kushipst marvas Kushipst me Bravo! Problem é aqui, o sargan de jazdo. Não, 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 não. Shui. Asi jumps with an MMR. Normal. You have to ping it. você é destruído? eu não quero ser destruído o que ele vem? ou não? ele não vai ficar eu quero ser destruído eu não vou ficar eu não quero ser destruído eu não vou ficar eu não vou ficar eu não vou ficar o que você quer fazer? não é isso? não é isso? não é isso? muito obrigado Hello big hell é isso é um big hell é isso? eu disse que eu disse que é um big hell esse é um grande só eu disse que, o mundo fez era um grande fiel o que é de novo? é um grande fiel o que é esse? é um grande fiel é muito grande é um grande fiel é nosso grande fiel é sexo porque a gente não sabe vou fazer isso pretende não Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O tornavete já ganhou o Odeville Mas é normal, não é? Mas sim, porque eu já conheço que o FK é muito forte E não tem um vídeo, um vídeo Um vídeo, 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 um vídeo Um vídeo, um vídeo E nge po, bravo, que jai E, dhe Nge, dhe Tô kujtudhe, dhe nisim pik paranesh Medim me pik, tô kujtudhe të fort, të ne Kori pavashtasht në lojtë funit Letar, mas skandal Se s'kisha panar nje time Pes pikve në dyjtë ma gjina Halal e abavzoti aty nga bëmë dhe Ah Ah Fiftoho musicians me Abery س com oh eu ah a O bih sa clipet i kom për video dhe vel Nuk imaginoj dat, kom full, full video për clipet Veç jam ka për të men bëvoj e dit Normal Kshedi smoke E di jenis Kshali marino bro Mazda ping Cunar muhabbet et Cunar muhabbet et Taci morda morda Obrigado. Fui, fui, fui. Eita, cifra. Nossa, isso aqui. Não tenho recordo não. Não tenho nada mesmo. Tuflar, garmin. Problema com a minha vida... Eu sou um homem aqui... Porque eu não estou a mecanhar E eu não estou a mecanhar... E o meu irmão aqui... Problema com a minha vida... Eu sei que a minha vida... Eu não estou a vição... Eu não estou a vição... Eu não estou a vição... Prrr, prrr N'embrei me... Ajeni n'tura Ajo, kembe vecai dhiva un Nese me rup shpia Ta kishim si gruset tournament do devil Vecai nato ato marrën Vrav zoti Se nuk o desh... Jo, desh me ne lupo Po më mindin sa ato marrënati për glis Se më glis skopi Më ngrej në ajer Se nuk o din gjithse ke nure Gjero skopi Në her të kap gifë Sin cepet në gret në ajer skopi Veca në gjeroskopi Jo, jeske na hu palak Në lejnë E këna adhe një shans dvogel Me fitu Nga një qimë përqin Dhe përqin E këna shansa Aosë një zet Po bloko E të e brava E të të kan E të 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 nës E të 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 eu vouzeria mais eu vouzeria eu vouzeria eu vouzeria O que é isso? chum pingueira oh shit cara que a papaca simplicado seno que prova preso o de que o nunca prova morreu zote Oh, esse é o cara que eu achei. Eu não estou a ver. Eu não estou a ver melhor. Oh, cara. This é o cara que eu estou a ver. Não quer dizer nada, não quer dizer nada Que vai ser? Não se... Não quer dizer nada Porque você vê isso Não quer dizer nada e aí mas tatuante mas tatuante as tatuante o simpre mith voce e aqui e aqui para o que estamos junto com os dois e as O que quer dizer? Eles estão vivendo em torres Eu não sei te vejo e eu não sei se me lembre Estou muito bonitinho Eu não sei como se me arruque, mas se reales eu não sei Já que eu não sei se não. Quando eu fazia neveve, meu irmão Por que eu não me sinto? Eu não vou ficar com o cara Tchau, Bat Fica boa, você é o cara Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tô assim, não tem... uorti sam ein ambri AC vc custou pa se defute dontada appointedード e será encar spread bora pra nascar mc com o dealership o pesta foi morto era cronotardi adjo se E se derrubar me descanso Eu não tenho nada, não tenho nada Eu não aguento o que está aqui O problema é aqui Eu não sei se que é aqui Já está aqui, eu não tenho nada Eu não me coloco E aí Ah 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 Well Ah Mulher Code And um um eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui não estou aqui ... ... e se eu não vou arrepender e se eu não gostaria porque eu não vou arrepender e não quero ser devillis devillis eu não quero fazer isso e eu não quero dizer e você não quer dizer O poste é todo mundo Acho que tenho FPS aqui ...chá me falo Não vou ficar aqui Não vou ficar Não vou ficar Não vou ficar aqui Se inscreva no canal e ative no canal e ative no canal. Eu acho que ela me liga Ela é com Deus Ela é com Deus Ela é com Deus Ela amou Imagina the way Eu não fiz Eu acho que eu saía me liga E ela estava com Deus Não se liga para eu Eu sou o foteiro, eu sou o foteiro. Eu sou o foteiro, eu sou o foteiro. Eu sou o foteiro. Eu sou o foteiro, eu sou o foteiro. Eu sou o foteiro. Você tinha o estresseiro e eu. Mas, você não sabe se... Você sabe quando você faz o Adi? Você sabe o Adi. Quando você faz o Adi, você tem que me lutar. Por Phil Por Phil Por Phil Por Phil Por Phil e por favor, eu não pinchava eu coloco eu coloco eu coloco e o jogo mas eu coloco só um joguim o jogo luta eu coloco o jogo Que, que, já, 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 já Sim, que, mot, adi Njera que vina adi me luit, me rup shpije E kam sir, e kam sir, gjitha ta hera, e kam sir Po kur më ke sir në drejk, s'luja si herës këm luit drejk Kam len në drejken, nuk luj ma ditë në shok Vetëm natën luit, vetëm një orë, djë orë natën Nuk luj ma ditë në shok Nishtë njërët kam sir, natën Jënë gjumë, ja, sho Edhe gjitha ditë që ke luit me mu, këtë dalë qënë orën dhjetë, këtë dalë qënë orën dhjetë, njëm dhjetë, këtë dalë në qëtë e si ke luit Vesh dhja par dhjetë që kenit me mu, dhe kora nja Në ta, ju keni e ka grufi, ka klar Nga, nga kreo, pse këtë dalë ka kreo, ka ime dhe vilin Kjo bir, kënë hitë e vetëm një loj hitë Kuj i atë në kafe, kuj i atë sluyset Me ka të lujtë onë me nisin, në majtës E një si dulmas, në i hini me ty Adi, atëherë, dulanonë në qipësha adin Adi, ju, anë këtë, ma qëmë anë këtë për telefonin Që këtë këtë telefonin adi, që? Që këtë telefonin arad? Që këtë telefonin arad? Më vdek, shënër, pëkara, ma zi se ka qenër Ka qenë, ka qenë ma zi se, ka qenërë Më vdek, shënërëp ma zi të ka qenërë Nisë qënëherë ma zi Ska vëllënë tishtë Më rëpë shpije, në Samsung, më rëpë shpije I vristë, s'kishtë e faj, se së vristë e vristë i shkreti Tashi, në gëhajë e din for akashkan Rui O, eke dril Dja, 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 dja Ekti, mësëë, mësë, mësë Nisëtë, mësë Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O fracassi Conde Os condimentos Porra Ransos Dois Hallou H demand . . . O que é isso? Eu acho que eles estão indo para o clã de ATI Mas é normal que eles estão indo para o clã de ATI Porque eles estão no clã de ATI Eles estão no clã de ATI Porque eles estão no clã de ATI Eu acho que eles estão no clã de ATI E isso é isso Então eu vou fazer as a Opa Eu não vou fazer o clã de ATI Mas eu vou fazer o clã de ATI O clã de ATI Até o clã de ATI E o clã de ATI Mas eu lhe digo Por exemplo, o turno de 24h e 24h Não sei se me lute em mim, não sei Lui ta vana invadência se... Se como nas morri, se nas nhani nas morri Pode ver se escojo, já É, não vai, não vai, não vai. 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 Não vai, não vai. Não vai, 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 O que eu acolho? O que eu quero ver, eu quero ver. Não sei o que eu quero ver. Muito bem, muito bem. Eu quero ver o que eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver o que eu quero ver. Deus está ligado para lutar Basta mais um possível Ou 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 Eu só ligou, não coloco Você está ligado, só ligou Você não pode ligar Ader lá no fundo A ver, se você não está ligou Não vai ficar ligado Sim, você tem que fazer uma coisa simples, não é? Sim, 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 você tem que fazer uma coisa simples, não é? semanman e nem pô e cana bastante charlô goza rvc fortes mudou-se de pra鏡 aIN está gostando fuma com o porto e tombo e prédio se o bona dali foi o fãs gol e nes o zelago os esbanai start que é lindo você está com isso ele disse ele disse ele disse bonita bom mas ele disse ele disse Fete, moço, 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 moço. Som low, bro, bot. E dá para o restart, dá para o restart, porém. Tchau, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho um sorriso 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 Vlada, na extramão. Char logo. Vlada, 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 vlada. Oh, God. Vlada, vlada, vlada. Vlada, vlada, vlada. Vlada, 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 vlada. O que é isso? Vou escrever mais uma velocidade da pressão de L. O que é isso? Eu acho que não vou estar juntos, não vou deixar o Kary Eu digo que nunca vou deixar o Kary Claro que eu acho que não vou deixar o Kary eu acho que eu vou pegar o telefone eu vou pegar o telefone O que é isso? . 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 eu não vi alguma coisa não vi alguma coisa e aí e aí tem e aí e aí e aí e aí a tela A CIDADE NO BRASIL 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 Tem um Lago camo azul O que o telefone não vai? Telefone caralho Maravilha stream caralho Maravilha stream caralho Não vai para mais Para mais para mais Surfrido que o telefone Wai para mais Tome para mais Minha 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 eu vou te sentir tanto significa que eu vou te sentir mas eu não consigo mas você quer que eu não cuide eu não sei quando eu estou com um sossexual faz as longas as que eu vou fazer vai ficar em casa quando eu melhorar a minha mãe eu tenho que fazer eu! como luit no monte o cara que tenta vestir nisso o cara da tribo saieta o dv e nem Não, 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 não. 挤 ным Mais um Você pode identificar ele vai menu falou é him um de caído caída no Fui, está aqui no líder. Não, 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 não não, 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 não. Porque eu estou ali, fui. Fui, fui. o cara não se eu tinha que ser se eu regula eu não sei se eu regula eu não sei se eu regula não sei ok 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 eu não sei não sei não sei O que você está fazendo? Não há de ver com o meu Itaia. Não há de ver com ele, não há de ver com ele, não há de ver com ele. Não há de ver com ele, não há de ver com ele. Não há de ver com ele, não há de ver com ele. Não há de ver com ele. Não há de ver com ele. Não há de ver com ele, não há de ver com ele. 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 Mas aqui Tô só somente Por que eu não me lembro? Por que eu não me lembro? Porque eu não me lembro, o que eu não me lembro? Nós não me lembro, mas eu não me lembro. Lider em uma vez ou líder em uma vez. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Eu não me lembro. E assim, Karen. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Karen, já é humanidade em um pouco. Por que eu não me lembro? Pai obrigado, amor, não gosto, não gosto. Puscelha o respeito. O respeito o respeito o respeito. O respeito o respeito. O respeito o respeito. Como ele disse o respeito? Porque o nome é o Alemanha. Porque o italiano, o Alemanha. O Alemão. O Alemanha. O Alemanha. se tivisor mas porque você percebeu mesmo entre as pessoas gostando se sente que te conheces me ajuda eu texture minha mãe mesmo que eu achasse sobre você naquele lugar, ou se eu achasse ou se eu achasse? Por favor... mesmo que eu achassem, e eu já achassem! Ase eu achassem, eu achassem mas a mesma coisa. Ase eu achassem, Veshtë një respekt se a kibot dhe vilit, ose e nisit, ose simbjes, ose kusho kusavaren, në timin ton. Masa mërë një respekt mërdu, veshtë nja, nuk du du, veshtë një du. Veshtë një respekt mërë një respekt, një respekt mërë shpij, gjojnë mërë shpijë, se a kibonë rëpë të shpijës, komë me thënë halal të abë vëzotin që fësia a kibonë, veshtë një kemë më thënë. Një respekt një fësia a kibonë rëpë shpijë. Se në qatë karë, së që e urgulehën të ashtë, pak së folën njerë, të ashtë folën në. Një respekt më thuj mërë shok, një respekt se a kibonë të të dëvillit mërë pëshpijë, ose njësit, ka me ta përbësh mërë pëshpijë, një ka fërë këmë qitë rëtë bulë këmë e qitë, një respekt, po dëmë e thënë, respekt, po pa interesin të tanë masë respekti. Se së kebonë mërë pëshpijë, të i pari, dhe i të i funit, ashtë një lojë respekti së kebonë. Dhe më qatë karin, ashtë një lojë respekti së kebonë, i kebonë më ucë, e rrada par ucët nuk i kipasë, në kam në të thënë gjohë, halal të përbëzotit si i kefut, po ucët i kefut me interesin të tanë, bilis i kefut me real pas tërnesit e real pas tatina, e real pas tanit, si al ka qërë një që një që një real pasin, e themit, kër i kam thënë në devillit e devillit, unë kam e të dhënë 600 utësë, mërbojq kam e të dhënë 600 utësë, veç plesoh misionit, e rrën e ti, futat në ty qërto si me skemja fut devillit hajt, devillit përsojvi ty në rrën e si të në mund, tre, po përshqyt në atërat, mos më zanë fët drita në esër, qësë më ka sënë devillit që alen më të vogël e shok, ose njësë, ose simple më blej më real pasin, mos më zanë fët drita në esër e shok, qësë më ka sënë devillit, o man më blej atë lutën, qësë më lutë më shok, asë njëherë nuk më lutë, asë dhe njëherë, asë dhe njëherë nuk më lutë, qëja kam bli, a kam bli këtë me dërshirën të ime, e qëja kam ba këtë me dërshirën të ime, e së më ha ka orë shok prasë njëherën, pëse shok kry me adë, me devillit se e ke larkë për shemull, ose se zë më atë vogël, pëse nuk ha kry me me lësa i edin, o me kebin, që e kine olfi njësë e sa vjesh, pëse sa kry me ata, a shkona hame me devillit në me anisë njësë e si një fich, që e së kemi pa kur më bot, pëse së nuk kry me lësa i edin, mërë, shkona më zënë devillit mu, sëse njëfë një të anësë e ke pa, shkona më zënë njësënë sëse njëfë asë si a ke i dhe njësë, pëse kërën e ndajënë e këti si asë laf njësët e këti si asë laf në të këtësit, Ne? Sëse e këruhet me lësa e edin, njëshshshshshsh Khan olshma i mas, é se ime nunca pësh me devilin kërë fërëd respektin si ge ba në, енко kështë neke stepsin atë më atë menë që më këta shqiptarëtë na, Por que não se esqueça? Porque nunca falo comigo Nunca recebi a goodness Nunca conversa desde dois Nunca conversa em três Nunca conversa em casa Por favor, não falo Pernalho da dinheiro E daí A respec deًa Minha respec de reflete Respec de novo e outro O que você fez com respeito? Oh, Lali! Mas, Lali, tem que falar em Lali Kosovo, Serb Por que Serb? Você tem que fazer isso? Mas, você é Serb? O que você é Serb? O que você é Serb? Os SISTs Fans Vem torna deumps? Vem torna deumps...? Vem torna deumpsca? Você tem que fazer isso? Eu não tenho que fazer isso Isso você é uma muitoаний Eu tenho que fazer isso corporate Jrna eu tenho um bom greco Telecom kille vem uma atriz, se dinhe me doit, e se haja bytha, nuk kinha haja bytha mu hangr, me nai litar, këtu më përshemul, por shko na haja mëhat me Kosovar, se nuk injef, kura më bon, nuk mëhat me një Shqiptar, me një Pidh na, me mu hangr, me një El Saed, se ka, 2 metra, se, nuk ja, noqja si a ka dha në respekten, e si ka felisht, ka bo si mut, i ka dha në redi, men a haja ni karin këtu, Të mboj interessantin me Kosovar S'ke neve mi felfare, s'ke drejt Ime e sharda da por Por que njenu, por que nuk jene nivelin a atina Por que nuk jene nivelin a leitarit Por que chene nivel leitarit Por que chene nivel temin Por que chene nivel mais ma se Devilli N'kreu ke chene Devilli a tragu ma pithnane se ti Se un, se Ernesti E ka luit ma shumë se ti, ma mirë se ti E ka hin n'kreu, e ka profitu kreta Se t'veni nati ty nuk ka fajo shok Kur mbot, as Kosovar As Zherman, as Serb E sa për respekt me rëp shpije Kërkujna se ki bër respektin Na qat Karin, na qat Na hangen Karin, dy orë të fëll Na qan Karin Kosovar e Serb Qaj duhet ti në më për qanë? Sikur se dim, të na ka pështu më rëp shpije Italian, Gjerman Rlele Ros Gabelli na ka pështu Esna a thëhin gja këta Po këj I thotër, Serb Pjetë sam Po n'veni natë më zemen Se si ka bërgë nëse i gja për bërgjë E në shkone e shonë 4 për shenë i mullë Se s'ka ven më rytë pa bëgjë e shonë 4 I ha në bëgjë thëmë rapaj, që të në Ti ka më blejë u tësëjat E në leksë ja ka më blejë Si ja ka më plejë Ja ka më plecu më rëp shpije 2 Në kantër ja ka më plecu më misënë dhevili Bashën mu të reja përmënë më rapaj më fonë Ti ka më blejë u tësëjat Esma dhe për nejërë Për të ma e këtë më nëmërë Se të ma kërkare për shenë O shqiptaria O shok Njësa shqiptari më rëp shpije Njësi një njërësit këtë më bot Matë një shqiptaria shë fara marraqime Se s'ka kur më bot Ti vjetën i jetërit karikus o telefoni Par karikus o telefoni vajtër shqiptari O shok Një no chungit karikus o banjë Njëno ha këtë renovë dheke sh a heko ... ... ... ... ... ... ... ... obdektion se forner lsajedi poc, chego ke njjjjjjjl caco kevi, duu kohi dersezban, que duu kohi dersezban, eli said duu me lujt të qumina, nuk kam përmen asier se kam përmë tijuh lsajedin duu lider o shok ose eli vetëm duu ven e ka pasës kam pasven e te pa, as njerë me rëpshpi kam ... ... que não se choem. Nessas perguntas. Nessas perguntas. E aí ele disse... Eu não sabia que ele não sabia que ele era uma pessoa que não sabia. Não sabia que ele estava lá. Que ele estava usando você. Ele estava no pessoal do mundo. Se eu não falasse muito forte tudo isso. Tens... Eu não tenho nada, não tenho nada Eu não tenho nada de vergonha Por isso, eu não tenho nada Mas porque o melhor é esse Não tem nada mais nada Não tenho nada que eu quiser Se a gente não me encheve para tirar a turco Mas eu não tenho nada Já me lhe lhe se me roub shpire, me veni nati, pese mi isha me lhe lhe me roub shpire, pese mi isha Se ne se mas ne se kam me roub ni dor të kosovarit, t'ky ne kam me dhe pa Po qit puni në qit i nati ke më rat, se dirish par ke shkujt pese më fut të kosovarit me luit në vend tem Se mungë në luit që fillim bashk, qaj, 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 qaj i nati keti Qaj në se luit më mizë, s'ke i nati tjetër, jo Masako në në zhjushejme se ka dhek Ko asip Sepse ka një i fust më shok se luit më mirë se tis më rëb shpire, një shen her më mirë se të, një mi her, jo një shen, ku një mi e dë tre shen her Më mirë se të, unë nuk do shkujt të shkujt të avancu S'ka marrë me të pati, jo se si si më rinë në vend Fënja, nuk ka të mardinati, jo, nuk ka të mardinati pëse i shen Nuk ka shkujt asë një her më vëdhe këshin rëb E që, kena prezent të një si në më vëdhe këshin rëb Gjivë se nuk ka shkujt se edhi për minja 10.000 her më vëdhe këshin rëb Edhe asë një her si ka këshin rëb Më vëdhe këshin rëb, më rëb shpije Një 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 e ka shkajt e lëcajeti më rëbë më rras Në kalan ka kën paja shpër lau, asë i rëb se ka këshin rëb Oh, alla, lëbja ki shkira për bish Você se tornou o seu lugar? Não vai voltar. Ele não entrou. Ele não entrou. Você se tornou? Ele não entrou. Ele está. Ele não é nem nada. Ele não entrou. Ele tá aqui, senha aqui. eu vi você está em dúvida que a ptúr show o tríce e poste meu marido nunca E bravo Oh, um arroba, um tex Um falo Na, fers kito bish O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? É que eu fiz o meu nome. O que é que eu fiz? Estão passando tudo no preço! Depois de ver como eu consegui sair e ficar com certa forma o que eu não dou A gente virou o máximo. A gente vai lá você... A gente vai lá, depois você esclarei a pergunta Não é porque... Não vou tirar aquela coisa Mas eu vou lá para aí Mas eu vou pegar isso Mas eu não vou pegar algo Mas eu não sei E eu não vou pegar ... ... ... ... ... ... O seu Indium não se entrou a pra quando do crime Se o Indium não se tornou muito rápido Se euonomia a partir do crime O Intelli, eu não lhe delineado E as em seu caso O Indium, eu não tenho a festa Euates no máximo O Indium O Indium O Indium O Indium A shumir, më migzar, më lute me ty të nditen, për dit me ty vetem vetem Po pra më rëp shpije, edhe më ka bo shumë për shtypje Po pra, pa sigur se nga lujt nga më rad, në ti më rrej lë bur E rra bismi Së nuk në gjohen ataj së qepër sërën e së në gjohen Jo se Olfi më rëp shpijash, që në ka bo shumë për shtypje rëp Që shok afyr, ki o zane, minë.. që d juga sëjë marbile, këës ee Sa kan në pepër sërën ee, minë, me xoë E së po pra, u në ee, minë, minë mirë, kë dhu, qësë ee më rëp. O que é isso? O que é isso? Olha a câmera. O que é isso que eu tenho que ver? O que é isso? Falado! não é que isso é que ele будто ele está bravo ele está não está Eu acho que a gente tem um pux 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 Não vou cá. E aí Me saiu na G Oh, eu não vou fazer o tio Não pegue o som Não pegue o som Não pegue o som e e a ação eu não sou capaz da Mestre, livre para a Moks olha como algo que eu estou falando é o pé, é o que quer ser? é que quer ser bom? A que é mais pinga? Sim, não há mais, mas eu não me lembro de pinga. Eu vou pegar a carinha com a pinga. Eu vou pegar uma máquina. Eu vou pegar. Eu vou pegar uma máquina. Você pode pegar uma máquina e eu vou pegar uma máquina. Mas eu vou pegar uma máquina. O que é isso? 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 Eu esqueci... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não... Não, não... Não, não, não... E aí, Arston? Com junei, Makinio? Jui, Cota, Mancha, Dente, Mancha! E aí, Má, Sevin, Dessa, Fia! E aí, Má, Sevin, Dessa, Fia! E aí, Makinio? a 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 Sim, eu o meu mundo... Eu te deixo em cima Eu te deixo em cima Eu não vou fazer o meu streaming Eu vou para acair Eu não tenho um pego. Eu não tenho um pego. O que é que eu estou indo? Eu não tenho nada de ver com ele. O que é? Ahi que me tem ainda? Eu não estou indo? Que eu estou indo? O que é que eu estou indo? Eu não estou indo. Eu estou indo para a máquina. Eu estou indo para a boca. o que é de frente? o que é de frente? lhe vejo o que? lhe vejo o que eu vou tirar deixe, e não sabemos eu não desculpe eu não desculpe nunca desculpe eu não desculpe eu sempre não desculpe Um descoce, eu toco meus caras ali Um descoces E eu... T roadmap. Itu um descoce, ok E aí, o Zuid Não pode ser E aí A gente vai poder cair, 말래u. Não, não. Mas não, não. Se eu não me engano, é só um vídeo. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Não vou fazer isso É difícil. Calvo. Oh, cê é tão incrível. Ah, tá preeitando? Cosa. É lbói. É lbói. É. Cosa. Faz o cór. Pajamos pra volta. Estászul. Núcleo. Tchau. Tau. Tchau. Andas um pouquinho de um dor Eu não vou pegar o dor Eu não vou pegar o dor Mas o que você sabe? A ver? Não, não vai ficar em um lugar Não vai ficar em um lugar Oh, meu nome Ado, deixai-me ali Olha a licea O que é que é que é que é morto Eu não posso falar E aí E aí E aí E aí É E aí No canto Seca-me com o que eu estou dando no caso Seca-me com o que eu estou dando no Somos lagos O que é isso? É isso aí Come um cara, atrapaこ Estou aqui Estou muito vindo Pôr lá, vamos atacar Aí você vai Compração Aqui está Lá 1-2-2 Calma, calma Você sabe o que é? Bravo Eu não tenho uma testa Falei Viver, 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 viver. O que você vai fazer? Depa. E aí E aí E aí E aí E aí Oh, essa pinga me roubou para a espia. Essa é a miragem por favor, não se pode apelhar mais. Um ping, 600 ping. ... ... ... ... ... Eu não tenho nada de vergonha, mas eu não tenho nada de vergonha. não o cara eu te mandei para comer eu te mandei de que você está aqui você tem que me encontre para mim não está você tem que lembrar a minha vida eu acho que eu acho que é muito importante x4 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 eu estou a dar o meu nome o x2 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 Eu não sei, mas eu vi, não sei, eu vi ele, sim, eu vi ele, não sei o que foi ele. Eu vi ele, não sei o que ele disse, eu vi ele. Eu vi ele! Eu vi ele, não sei o que foi ele, não sei o que foi ele? Sim, sim, você vai, sim, eu sei o que foi ele. e é sunei e aqui o zanqueado there can only be no one winner let's go let's go get in the house Seu cura de um prazer Acho que não está aqui o Denis Tendão, onde está ele? Não é um prazer Ai que tal vez uma Não se mudou Tem um mega grande Isso助 o seu了o Olha Não existe Não tem que ir Então a gente tem que ir O que você está indo? O que você está indo? Se você está indo, eu vou passar. Já está indo, eu vou passar. Luz a cara. Bravo, você. Exatamente gonna beijar do site Oh, VIP de novo o o o o o o o o o Ah, isso é desh, Niko. Deixe lá dentro, Julio. Por favor, não tem problema. Deve ter já ligado. Isso é novo. O que é isso? Não há bomba, não há problema. Não há bomba, não há problema. O que é isso? O que é isso? É isso aí? Bravo, você é isso aí? O que é isso? É isso aí? Não há bomba. O que é isso? É isso aí? O que é isso? Eu vou fazer isso aqui eu não vou dar uma coisa eu não vou dar uma vez que eu estou eu não estou Vamos lá. 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 Não tem problema. A máquina pode virar a escuta o cartão. Não tem problema. com a gente não é bom, mas o cara vai virar A gente não está indo 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 Estou aqui Evidem E? E? Oh, olha, vamos nos eu Azumar, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está com nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não Eu não tenho nada de isso. Já mais pifo mesmo, ah? O que? O que? Somos Você vai ficar aqui Quase me ser chivado na praia E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu já estou aqui Vamos lá 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 É muito bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho as opções. Não, não está. Não, não está. Não está. Se na telefona, se na internet, se cam, se cam, no levin youtube Não me apro telefoni flakit zeta Mas me shkrui nem mando me adjuno Se me gaste telefoni shum Petr den Gemi, maqui Nelupak, të për të bejrë O problema é aqui, uma vitória que tem aqui, e tem um ruido. Você está aqui? Eu acho que é o Danny. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. O que é que é isso? Eu fico muito rápido. Eu não sei o que é isso. Eu não sei. Eu vou te fazer isso Se você está indo, eu vou te dar uma coisa Eu vou te dar uma coisa Porque eu estou indo, eu não vou te dar uma coisa Você está indo, eu vou te dar uma foto Eu estou fazendo tudo, eu vou te dar uma foto 4 4 5 5 é 1 1 1 Não sei se não Ele está no ar. Ele está no ar. Ele está no ar. Não, amor. Não sei. Ele está no ar. Mas o que é, amor? Ele está no ar. Não. Ele está no ar. Ele está no ar. Ele está no ar. Ele está no ar. Lá sozinho. Adoree in겠습니다 todos os que. Ele fica assim. Ele morre. Ele está aqui. Ele é já no ar. Ele está na casa, pororo. É que foi a escola. Eu não sei. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda não. Tchau, por uma coisa. Tchau, bem. É legal porque você está dando criação com a sua carabina. O que você está dando criação? Eu não acho que eu não acho que estou tomando um carro aqui. O que eu não acho. Você pode fazer isso aí. Não é difícil. Opa Sebe, não é só um bom Não me faça de ríos, não é só Viva 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 para um o que é? o que é? o que é? little by the other linda eu nem isto